Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao Mesh Responde, o canal onde você pode tirar todas as suas dúvidas relacionadas a substação, seja sobre projetos, estudos de proteção ou qualquer um desses que você esteja envolvida você pode mandar que a gente está aqui para tirar todas as suas dúvidas. No nosso Mesh Responde de hoje, a gente começa com a pergunta do Bruno Franzoni. O Bruno perguntou o seguinte, Hilton, quando instala gerador, precisa mudar a polaridade do TC ou continua a mesma polaridade? Aditivo. O Bruno está falando isso porque quando a gente tem geradores em paralelismo com a concessionária, a gente vai ter proteções de sobrecorrente direcional, ou seja, a polaridade nesse caso vai começar a importar. Quando não importava, quando a gente tinha somente as funções 50, 51 convencionais. Agora eu vou pontuar algumas coisas. Quando a gente tem gerador, se ele não estiver em paralelismo com a concessionária, não me interessa porque eu não vou usar funções de sobrecorrente direcional. Quando eu vou utilizar com gerador e eu tenho a função 67, direcional, sobrecorrente direcional, a polaridade importa sim, mas eu não preciso fazer alterações no campo. O relé me dá condição de eu fazer alteração da direção de operação do relé de proteção somente fazendo alterações simples no software do relé dos fabricantes. Então eu não preciso necessariamente ir ao campo fazer alteração de polaridade do TC para eu resolver o meu problema, tá bom? O Marcelo Cancelier perguntou o seguinte, A função 67 e 67N possuem ajuste temporizado e instantâneo com o tempo definido ou com curvas de tempo inverso assim como funciona as funções 50, 50N, 51, 51N? Marcelo, o seguinte, a função 67 sobrecorrente direcional, ela possui várias características que você pode ajustar. É muito importante que seja introjetado o seguinte conceito. Características, a gente pode ter curvas de tempo inverso, que podem ser curvas mesmo ou retas. Qual que é o princípio das curvas de tempo inverso? São curvas em que, à medida que eu aumento a corrente, menor é o tempo de operação da proteção. Isso são curvas de tempo inverso e elas podem ser ajustadas, por exemplo, numa função de sobretensão, numa função de subtensão, numa função de frequência e também na função 67. As curvas de tempo definido, elas funcionam diferente. Eu defino uma corrente de tensão ou frequência de partida, qualquer que seja, e ela vai operar depois desse valor ajustado com o tempo definido pelo usuário. A curva de tempo definido é também uma característica que pode ser ajustada, como eu falei, nas funções de sobrecorrente direcional, sobretensão, subtensão. Então, a gente pode ajustar várias características independente da função de proteção, a depender das limitações do relé de proteção. Então, na 67 eu consigo ajustar curvas de tempo inverso, eu consigo ajustar curvas de tempo definido, eu consigo ajustar curvas instantâneas, que é, na verdade, um tempo definido com um tempo teoricamente zero. Então, a função 67 a gente pode ajustar diferentes características para ela, tá bom? E a última pergunta do Jefferson Pimenta. Ele perguntou, posso fazer proteção e medição abrigada, sair com ramal aéreo e fazer as substações abrigadas? Ou seja, ele tem um cliente que tem uma substação de entrada onde ele tem somente medição e proteção. Vai para uma rede aérea, né, e vai para substações internas do cliente abrigadas. Pode ser feito sim, inclusive recomendo que a proteção e medição da concessionária sejam feitas quando em alvenaria, em cubículos separados, pois assim a gente manda somente essa parte do projeto para a concessionária e fica mais fácil da gente aprovar esse projeto. Por quê? Eu não tenho outros cubículos, por exemplo, de transformação em que ela pode me dar pau. Eu sou passível de tomar pau naqueles cubículos. Então a gente manda somente medição e proteção, que é muito mais simples e a chance da gente levar uma reprovação é menor e as concessionárias têm esses modelos dentro das normas dela e a gente faz a parte de transformação, por exemplo, em separado. Pode ser separada da substação, longe da substação de entrada ou também pode ser junto com a substação de entrada, porém separada por uma parede que divide os cubículos de transformação dos cubículos de medição e proteção, que é a parte que interessa para a concessionária. E essa é uma estratégia interessante para você reduzir o número de reprovações que você tem na concessionária, tá bom? Então a gente finaliza aqui mais um Mesh Responde. Se você ainda tem dúvida, não deixa, meu amigo. Deixa aqui embaixo a sua dúvida que a gente vai responder para você e a gente se vê no nosso próximo Mesh Responde. M Shinze Mesh Responde Mesh Responde Mesh Responde Mesh Responde